Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kindles. Hoje a gente vai fofocar. Eu recebi esse e-mail há alguns dias atrás, enrolei um pouco para poder falar sobre ele, porque ele não é uma informação confirmada pela Lilith. Ele está circulando entre os grupos de Rise of Kindles, muita gente perguntando se procede, se não procede. Então aqui a gente vai discutir ele, analisar as informações contidas e ver o que dá para acreditar e o que não dá para acreditar. Então, desde já eu quero falar, já logo no início do vídeo, que isso é tudo fofoca e nada foi confirmado, nada foi falado entre os youtubers credenciados pela Lilith. Então aqui a gente está só especulando em cima de um e-mail que uma outra pessoa que ninguém conhece, ninguém sabe quem foi que enviou esse e-mail, falou, mas é bom para a gente poder já ir vendo o que vem pela frente e o que está circulando, beleza? Nada do que eu vou falar daqui para frente é confirmado, é só especulação. Então vamos lá, aqui o e-mail começa falando eu receber essa informação confidencial de alguns conhecidos na Lilith e de acordo com eles, aqui são algumas informações. Primeira informação, a terceira temporada do KVK vai começar no dia 10 de dezembro, o que é exatamente quatro semanas a partir de hoje, ou seja, o e-mail foi enviado no dia 10 de novembro e vai ter 320 reinos participando. Bom, hoje é dia 17, para vocês dia 18, não é dia 17, mas já passou da minha noite, é uma hora da manhã eu estou gravando o vídeo, Jesus amado, beleza. Então seriam três semanas a partir de hoje e o que me deixa um pouco inculcada com essa informação do dia 10 é porque dia 10 cai numa terça-feira. Não faz sentido o KVK começar numa terça-feira, mas teoricamente não tem nada que impeça o KVK de começar numa terça-feira, porque nenhum evento é tipo semanal ou tem dia específico da semana para começar, então não teria problema o KVK começar numa terça-feira. Mas fica um pouco estranho, até porque, por causa da segunda informação que vem no e-mail, que ele fala que a série de eventos de comemorações de Natal vão ter lugar, vão começar no mesmo dia, no mesmo momento em que abrir a terceira temporada do KVK. Então, a menos que o pré-KVK, ou que o anúncio do KVK terceira temporada seja no dia 10, isso comece lá para o dia 15, porque as comemorações de Natal tem que ser um dos eventos iguais do que vai ter agora do Ações de Graça, que seria um evento que tem aquele de uma semana, tem uma árvore de Natal igual aconteceu no passado, no passado a gente podia enviar presente para os amigos que a gente comprava com gemas e tudo mais, e eu acredito que vai ser algo parecido o Natal desse ano. Então, para ter um evento desse, tem que começar numa segunda-feira ou no domingo, para poder ter a semana inteira dos eventos, ter aquele evento de 5 dias e tudo mais. Então, eu acredito que, se for ter os dois juntos, isso comece num domingo ou, mas, a gente vai estar numa segunda-feira, dia 15 ou dia 16. Só que, a gente teve o anúncio do evento de Ações de Graça essa semana, que o e-mail disse que vai começar em duas semanas, a gente sabe que não. Então, provavelmente, como a atualização é na quarta-feira, dia 20 ou na terça-feira, dia 19, e não lembro exatamente, provavelmente, ações de graça vai começar no dia 24, no domingo. Então, vai ser um evento de uma semana, a gente já sabe, então vai terminar lá para o dia 30. Não faria o menor sentido a Lilith, 10 dias depois, começar o evento de Natal, porque não teria tempo rápido para as pessoas poderem se dedicar ao evento, não faria sentido. Por isso que eu acredito que o evento de Natal vai começar lá para o dia 16, ou, muito mais, acertadamente, no dia 22 ou dia 23. Então, esse evento, esse e-mail já não faria sentido. E, provavelmente, a pessoa que escreveu não tinha ainda conhecimento do evento de Ações de Graças, por isso que ela escreveu isso. Por isso que isso meio que invalida para o e-mail inteiro, que é apenas uma pessoa tentando trollar a gente. Mas, no entanto, essa informação do KVK no dia 10 de dezembro, muita gente deu como certa, por quê? Porque muitos rumores de que a Lilith vai colocar o terceiro temporada de KVK, no máximo, no máximo, para metade de dezembro, para poder terminar antes do ano novo chinês, para poder favorecer o chinês, que é o maior público dela. Então, a gente sabe que a terceira temporada do KVK vai ser em dezembro. Por isso que todo mundo abraçou logo essa data do dia 10 como sendo correta. Eu tenho aí as minhas, o meu, como é que é, uma certa resistência em acreditar nessa data do dia 10. Mas, eu acredito, sim, que vai ser metade de dezembro o terceiro KVK. Então, já vão se preparando. Talvez não no dia 10, mas lá para o dia 15, 16, no máximo, no máximo, aqui, para o dia 22, 23, é para estar começando a terceira temporada do KVK. E daí, eu colocaria o Natal, os eventos de Natal, para o dia 22, 23, e daí, são quase um mês após o evento de ação de graças, que daí, faz mais sentido para a Lilith. Ou, no mínimo, no mínimo, no mínimo, para o dia 15. Dia 10 é muito em cima para poder ter ação de graça e Natal, tudo de uma vez. Não vai acontecer. Outra informação que a gente tem aqui é a Guan Yu e Mulan. Guan Yu, eu não tenho certeza se é mulher ou homem, porque eu nunca entendo esses homens chineses. Mas, eu acredito que seja uma mulher. Não será como esperado por todo mundo, um comandante da roda e do governador mais poderoso. A Guan Yu vai ser o presidente da terceira temporada do KVK. E a Mulan vai ser o presidente de um evento. Então, aqui ele está falando que os dois generais que a gente está esperando vir, que é a Guan Yu e a Mulan, não serão, como a gente está acostumado, um herói da roda e um do governador mais poderoso, como foram os dois de cavalaria que chegaram. Um vai ser o presidente do KVK, que será a Guan Yu. E a Mulan vai ser o presidente de um evento, igual foi a Sendok, que é a de farm. Interessante, faz sentido, que a gente precisa saber qual vai ser o comandante da terceira temporada do KVK, Guan Yu, qual vai ser a especialidade do comandante. Geralmente, a gente teve dois comandantes de KVK de ir. Um foi para a Rally, em cidades, que foi o Carlos Magno, que ninguém gostou. E a Zuletian foi para a proteção. Eu acredito que o próximo também será nessa linha, ou para a Rally ou para a proteção, comandante do KVK. A gente também teve os outros... A gente teve dois comandantes de arquearia e dois de cavalaria agora. Então, os próximos comandantes provavelmente serão de infantaria. Talvez as duas sejam de infantaria. Não sei. Tudo especulação até o momento. Não sei. A Mulan, para mim, tem mais cara de proteção de cidade do que infantaria, mas ela se daria também bem em infantaria. Conhecendo a Lillys com comandantes femininas, vai ser outra de farm, né? Porque se veio num evento, depois eles não passam para... Como a gente viu com a Sendok, não passou para a Guardiador Mais Poderoso. Veio para o baú. Talvez vá para o baú, mas comandante para o baú não é muito profitável para a Lillys. Então, eu acho difícil eles colocarem a Mulan para o baú. Mas faz sentido também porque a Baleia já maximizou todos os comandantes do baú e precisa ir comandante para lá para poder incentivar as Baleias a comprarem chave. Apesar de que Baleia, que a Baleia não compra a chave. Prefere investir em comandantes da roda ou investir em aceleradores para poder ganhar o Governador Mais Poderoso. Então, não faria muito sentido a Lillys continuar colocando comandantes no baú. Mas para a gente que é a Free to Play faria sentido. Apesar de que ficaria mais difícil pegar os outros comandantes. Então, não sei. Aqui é tudo especulação, tudo fofão. O quarto é que a segunda temporada da Liga de Osíris vai acontecer ao mesmo tempo que a terceira temporada do KVK com 512 clãs participando, como foi da última vez. Só que os presentes vão ser expandidos para os 64 melhores. Agora, dessa vez, foram só os 32 que passaram para a segunda fase que ganharam aqueles prêmios. Agora, as semifinais, os 64 que vão lá para a final se enfrentar, todos eles ganhariam o presente como se eles tivessem passado para a segunda fase. O que é muito bom, porque muitas equipes boas com Free to Play passaram para isso e daí acabaram perdendo no fim para as Baleias Grandes. Seria muito interessante fazerem isso. Mas, mais uma vez, não faz muito sentido para a Lillys culminar os dois eventos. Porque as pessoas gastam muito na Liga de Osíris e muito no KVK. Então, para a Elite é muito mais jogo, muito mais profitável colocar entre o KVK e outro. A Liga de Osíris, principalmente o início, que as pessoas investem, que, tipo, são todas as alianças investindo. No fim, investem, mas, tipo assim, você tem 32 alianças só investindo. Quando a Liga de Osíris começa, você tem 512 alianças e pessoas investindo para tentar alcançar lá. Então, é melhor ela colocar isso na época das vacas magras, que é entre um KVK e outro, do que colocar junto com o KVK em que as pessoas vão decidir investir ou no KVK ou na Liga de Osíris. Então, pelo menos, a menos que a equipe de marketing e de finanças da Lillys tenha enlouquecido e realmente ache que as pessoas vão investir nos dois. Mesmo uma baleia não é louca de fazer isso. Ela decide em qual que ela vai investir e, geralmente, ela decide pelo KVK e abandona a Liga de Osíris. Então, não faz sentido essa informação também. E vem vindo mais dois eventos que não tem detalhes sobre eles. Então, se você estava preocupado com esse e-mail, achando que ele era verdadeiro, para mim, nada disso faz sentido. Tipo, tem várias informações que parecem ser verdadeiras, mas se você for olhar mesmo, colocar nos fatos e colocar datas neles, fica complicado de acreditar. Essa data, para começar no 10 de dezembro, até parece real, mas os outros que, tipo, você coloca junto, é muita coisa junto. Por mais que a Lillys tenha um histórico de combinar várias coisas de uma vez, não faz sentido colocar essas coisas junto. Essas, especificamente, colocar junto não dá liga. Se a Lillys realmente fizer isso, ela está louca. E ela está jogando contra si mesma. Isso seria super favorável para a gente. Por exemplo, colocar o evento de Natal junto com... Não, não seria favorável para a gente, porque a gente estaria matando, usando o nosso AP para fazer o pré-KVK e teria que decidir. E, provavelmente, ninguém faria o evento de Natal. Ou faria. Não sei. Agora fiquei na dúvida. Mas, não seria muito favorável para a Lillys colocar tudo isso junto. Porque a gente, entre o evento de Natal e pré-KVK, eu, provavelmente, escolheria pré-KVK. Não escolheria fazer o evento de Natal. Não seria muito bom para ela. A menos que ela coloque, tipo, quando começar o KVK, o evento de Natal. Faria sentido. Aí, sim, eu acreditaria no e-mail. Mas, as informações me parecem bem falsas. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos, assim, pegando o que está rolando e desmentindo, ou dando a minha opinião, né? Que pode ser que, no fim, seja tudo real e eu quero ver a minha cara e... E, realmente, eu ficaria também um pouco feliz do KVKC no dia 10 de dezembro. Mas, não te juntar tudo isso. Pelo amor de Deus. Não coloca tudo isso junto. Anguengu e Mulan. Parece uma boa informação, mas... Beleza. Se vocês gostam de vídeos assim, fofocando, me falem. Que daí eu tento encontrar outras informações. Para trazer aqui para vocês, mesmo que não estejam comprovadas. Só para vocês já irem sentindo o gostinho do que pode vir. Mas, lembre-se. Nada disso é comprovado, tá? A gente se vê na próxima. Se inscreve no canal para poder... Se você gostou da informação. Que daí eu sei que você gostou e faço mais. Dá o like também, que é uma outra forma de você me dizer que gostou. E ativa as notificações para poder sempre ficar por dentro de vídeos como esse. A gente se vê na próxima. Beijos e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí